Netflix anuncia filme animado de Ultraman, Mestres do Universo salvando a Eternia ganha suas primeiras imagens oficiais, Anthony Mack pode participar do filme Pantera Negra Wakanda Forever? Tudo isso e muito mais na exclamação diária de hoje. Olá, olá, eu sou o Wagner Jr. e sejam muito bem-vindos à exclamação diária de hoje. E a primeira notícia temos a confirmação da sequência de Enola Holmes, filme estrelado por Millie Bob Brown e Henry Cavill para a Netflix. E o diretor Jeff Paulor revelou em sua conta no Twitter o fim das gravações de Sonic o Filme 2. A sequência possui estreia prevista para abril de 2022. E a BDesta anunciou através da conta oficial do evento QuakeCon as datas para a edição de 2021. O evento seguirá o formato totalmente digital e foi confirmado para dia 19, 20 e 21 de agosto, ainda sem horário definido. E a sequência de Entre Facas e Segredos ganhou novos nomes de elenco. Ao todo foram confirmados Edward Norton, o Bruce Banner de O Incrível Hulk de 2008, Janelle Monnet de Moonlight Sob a Luz do Luar, por fim Catherine Han, a Agatha de WandaVision. A sequência ainda não possui uma prisão de estreia, mas estão sendo produzidas pela Netflix. E a Netflix revelou as primeiras imagens para a série animada de Mestres do Universo, salvando Eternia. Nas imagens temos diversos personagens da série animada. Temos o He-Man, o Facato, o Esqueleto, entre muitos outros. A animação está sendo produzida pela Powerhouse Animation, o mesmo estúdio da série animada de Castlevania, que por sinal essa temporada final está muito da hora, hein? Mestres do Universo, salvando Eternia, ainda não ganhou sua data de estreia no catálogo da Netflix. Agora atenção fãs de Tokusatsu, porque a Netflix revelou em sua conta no Twitter a produção de um filme animado em computação gráfica de Ultraman. O filme foi uma parceria entre a Netflix e a Tsuburaya Production. Maiores novidades devem surgir nos próximos dias. E o ator Anthony Mack, o Sam Wilson, Capitão América, da Marvel Studios, participou de uma entrevista para o E.T., na qual deu uma indicação que ele poderia participar de Pantera Negra Wakanda Forever. Na entrevista, o ator comentou que ele possui visto e passaporte para Wakanda. Inclusive, ele comentou que já foi vacinado. Pantera Negra Wakanda Forever possui previsão de estreia para 8 de julho. E para essas mais notícias, não deixem de acessar o site da Alternativa Nerd. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos os Sans e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!